Opa, salve, salve rapaziadinha. Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de Rap Gui? Isso mesmo, eu também faço Rap de anime, rapaziada. Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado, você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntasso. Toma, Marquim. Ué, tomando, nada, tomando. Toma, toma água. Então rapaziadinha, pega a visão, dando sequência, saca aqui do Venom, dos bagulho lá, a gente acabou de agir a versão do Antivê no Adonirrap. Vamos estar reagindo agora Marquim e Enigma? Mar... Ah, tá ligado? Mano, Marquim e Enigma, véi. Vixe, inesperado, mas... Caralho, não, não, primeira vez. Sério? Não, do Marquim chamar o Enigma pro canal dele, eu acho que é a primeira vez, tá ligado? É, é a primeira vez, eu acho que é, tá ligado? Vamos estar reagindo a Venom, agora é o Venom normal, tá? Venom, simbionis, Marquim e Fique, Enigma. Não, é que eu acabei de sair do Antivêno. A gente viu o Antivêno, vamos contar a Venom agora. Daqui a pouco de tanto... O Venom é que é suerte, porra. Eu vou soltar aí rápido, não, eu vou ligar já. É novo no canal, se inscreve no canal, deixa like, notificação, e é isso aí, a própria reação. Vamos pra algum Marquinhos e Enigmático, bora que bora. De tanto de Antivêno e Venom, eu vou acabar pegando no Paracel. Mas tem, tem outra linha aí que nem vou falar o que que é. Três, dois, um. Você trouxeu a cara agora, Gabriel? A lenda. Três, dois, um e... Dois. Ok, tudo bem. Rolish, o que é? A escuridão que cobre a cidade não é nada comparado ao que essa aranha me fez de ruim. Ele roubou minha vida, então é apropriado. E justo que eu devolva tudo o que causou a mim. Eu só queria atenção, já que não tinha atenção de ninguém. O mundo me tira sempre pra tenda, ser visto como alguém. O mundo é dos ricos, poderosos, bem pensava isso até conhecer o poder da mídia. Que com facilidade destrói vidas. Então é isso que eu quero diante de tudo, então vou ser um jornalista. Redbrook, repórter, mas almejo seu melhor. Vejo oportunidade ao entrevistar um assassino. Um tal devorador de pecados, se identifica a M. Greg. Ao revelar sua identidade, vejo tantos sorrindo. Eu recebo os parabéns de todos, achei o culpado. O chefe me chama, minha felicidade é essa manha. Não, uma capa, peguei o ladrão errado. Verdadeiro, quem pegou foi o bosta, tomei a aranha. Sou um fracasso e todo entrou, não tenho atenção. Minha vida de merda me torna um mentiroso como seu. Nessa igreja, será que eu terei a salvação? Tá na hora que eu me tornei. É tudo isso. Saiba tudo que eu fazia, sempre foi no intuito de ser alguém. Eu só cometi um erro mesmo, mas acabou com toda a minha fama. O meu pedido de socorro não é ouvido por ninguém. Eu odeio o homem-aranha. Eu conheço o homem-aranha. E em meio às sombras, alguém se aproximou. E se eu te falar que eu sei quem que ele ama. Naquele momento a escuridão me abraçou. Temos algo incomum, também odeio esse inseto. E se eu te falar que eu sei todos os putos fracos. Então fale logo, estou coberto. É o inimigo, é o inimigo. Nós temos um contrato, nós vamos tão bem feitos juntos. Sem tudo são muito mais vozes, é no que eu estou. Homem-aranha, vamos acabar com seu mundo. Da mesma forma que o nosso mundo acabou. Precisava da ajuda de todos vocês. Ai, vai se matar. E é de eles te ajudaram, de você rindo. Então foda-se, é isso mesmo. Porque agora eu vou resolver. Isso eu tô dançando. A minha parece que não sabe quem nós somos. Mas se perguntarem que somos juntos, responderemos. Somos aqueles que vão esmagar uma aranha. Nós somos. Venom. Eu disse que ia acabar com a aranha, então farei. Vamos à primeira vez de merda. O que você quer com essa garota, Ed? Eu sei que ela não é nosso álbum, mas se mexermos com ela, ele vem. Seja bem-vindo, homem-aranha. Eu não senti que você é ruim, não. Eu era o Ed Brock até destruir o que eu tinha. Então vou te destruir do mesmo jeito. Eles me disseram que algumas coisas faziam um passa-raiva. Tudo mentira. O ódio não passava. O ódio só crescia até se tornar insuportável. Eu sonhava com o dia que eu iria esmagá-lo. Não se esqueça que eu sei da sua identidade. Não me pensar desculpas, pois agora é tarde. Vou machucar todos que amam, pois afinal eu sei. Você é o homem-aranha, é Peter Park. É de cê sabe que eu não te controlo. É de cê sabe que isso é você. Fica tranquilo, Venom. Não escuto essa aranha. E ela jamais vai me tirar de você. Então tente, vamos, tente, tente me parar. Mas tudo o que cê faz, melhor posso fazer. Então tente, homem-aranha, mesmo se o sino tocar. A simbiose já não pode desfazer. Trancado aqui, Venom me diga. Tenho uma dúvida que me assombra. No contrário, você é apenas um questionamento. Você prefere eu ou o homem-arão? As mãos estão perfeitos juntos. Sem dúvida, são muito mais fortes. Sendo o que eles são. Homem-aranha, vamos acabar com o seu mundo. Da mesma forma que o nosso mundo acabou. Eu precisava da ajuda de todos vocês. E é de eles te ajudaram. De você rito. Então foda-se. É isso mesmo. Porque agora eu vou resolver. Isso é todo sozinho. Até parece que não sabe quem nós somos. Mas se perguntarem quem somos, juntos responderemos. Verdão. Somos aqueles que vão esmagar o baranho. Nós somos. Verdão. Caralho, velho. Projetaço, mano. Eu só tenho algo a dizer. Projetaço. Eu só tenho algo a dizer nesse final, nesse momento agora. Caralho. I love you, Spider-Man. Então... Caralho, mano. Então, essa aqui foi a dispo, Homem-Aranha, tá ligado? Adoro ver a aninha. Mano, muito bravo. Tipo, a cacete, a voz que o Enigma fez. Aí, voz grossa do caraca, rapaziadinha. Tá doido. Ó, o Venno, ele colocou ali que o Venno é um personagem da Marvel Comics. Um simbion... Um simbionte alienígena. Não. Um simbionte alienígena. Venno usou o Homem-Aranha como hospedeiro durante algum tempo. No Homem-Aranha 3 também. Pode parecer isso. Conseguiu expulsá-lo. O monstro criou enorme rancor, procurando outros hospedeiros para vingar-se. Sendo o mais famoso deles, o Petty... Que, no caso, era o jornalista lá. Que o Peter Park lançou o papo lá, tá ligado? Deixou outro jornal. Aí, acabou com a vida do cara, tá ligado? Não sei se você lembra do Homem-Aranha 3. No Homem-Aranha 3, o Ed Brock apareceu. Peter, em qualquer mundo que você estiver. I love you, Peter. É isso. I love you, Peter. É sobre isso, tá ligado? I love you, too, too. Mano, em questão de som ficou muito foda, mixagem, matrização. Cara, feat dos dedos, muito tempo assim, tá ligado? Porra, não esperava que ia soltar um som assim com o Enigma e o Marquinhos. Dois artistas muito talentosos. Curto bastante o Trampo dos dois. Não sou eu, mas minha mãe também, tá ligado? Minha macetada ficou incrível. Em questão de letrazinha, eu entendi tudo, tá ligado? Mas entre o Venno e o Homem-Aranha ali, o que você acha? Entre o Venno e o Homem-Aranha? É. Ah, mano, eu fico mais do lado do Venno no final. Porque o Venno ferrou com a vida do... Não, o Venno, o Homem-Aranha ferrou com a vida do... Ferrou nada. Ferrou com a vida do Ed, pô. Uma aranha mocinha. Não, mas o Ed fez merda também. O Ed pegou as fotos do Homem-Aranha. Uma aranha, tamo junto. E fez aquela merda lá, tá ligado? Ali eu, menno. Mas aqui eu fico mais do lado do Venno. Mas eu não concordo com esse negócio da vendetta, não. Vendetta é doideira, tá ligado? Vou chamar o Mistério pra abrir os portais pra querer encontrar os três Homem-Aranhas. É isso. É isso, tá ligado? Mandaram a beijar mais caramba, ficha até. Bom, muito bom. Ombro, Evel, Yuma, Zenon e Wendy One, tá ligado? Parabéns os editores aí. Puxaram de novo de HQ e saiu de novo pro caraca. Então, parabéns pelo projeto, ficou bravo. Thumb name, MS Dyke. Amassou também. Capa do Spotify, por Peter, designer. Mixagem e materialização, o TecZin. Tá presente sempre, amassetando na mixagem e materialização. Instrumental, TRYXL. Amassou demais também no Beat, tá ligado? Foi bem na pegada do Enigma também, tá ligado? A parte de daninho foi na pegada dele. Trouxe um pouquinho lá do Rockzinho também, tá ligado? A batida. Não, o Enigma cantou agora, mãe. Ah. O Enigma cantou agora, mãe. É, mas é aquela que a gente também reagiu. Ah, L-Rap. O Ani-Rap e o Okabe faz tipo... É, o Okabe faz todo L-Rap. Esse aqui foi o Enigma e o Marquinhos, tá ligado? Voz e letra pro Marquinhos. O Marquinhos, então, fez a letra do sonho inteiro. E é isso, tá ligado? Parabéns a todos os envolvidos novamente. Projetos por bala demais. Fiquem ligados que vai estar sendo mais reação sobre esse drop da ORT. Não é drop, tá ligado? Mas é um dropzinho, entre aspas. Novo no canal, por favor, se inscreve. Deixa o link. Graças a Deus. Comenta aí se você gosta mais do Homem-Aranha ou se você gosta do Veno. Homem-Aranha, gente, por favor. Valeu, né? Hashtag Ailove Homem-Aranha. Hashtag Peter Pak. Hashtag Peter Pak. Beijo no coração. Tive um Peter Pak. Amém. Comparado ao que essa aranha me fez de ruim Ele roubou minha vida, então é apropriado E justo que eu devolva tudo que causou a mim Eu só queria atenção Já que não tinha atenção de ninguém Conto mentiras sempre pra tentar Ser visto como alguém E aí